E aí E aí Então galera nesse vídeo aqui queria mostrar pra vocês a história da memória só que com um ornamento que está disponível na loja da Eververson Vocês podem ir lá, usa a sua poeira brilhante lá, que se vocês gostarem do ornamento obviamente vão lá na loja e comprem Se vocês não gostarem não comprem Mas melhora bastante a mira, vou tentar deixar um lado a lado aí com esse ornamento né Com esse ornamento que é a vengança do homem morto e sem nada É nela Galera, melhora bastante a mira, deixa bem mais fina, mais fácil de ver o oponente Então pode ser considerado um pouco Petwing Mas Petwing né, você pode usar o negócio do jogo né, que é porra brilhante, você pode ganhar jogando o jogo Mas pode ser considerado um pouco Petwing Igual a Chaperone, que é da minha companhia Com o ornamento cinza, meio esverdeado Aumenta um pouco o alcance dela Enfim, galera, meu aqui tem mira e tiro rápido Obviamente vou estar usando ela com catalisador Com ela vou estar usando Torada 64, com ventana imortal Movimento contínuo, carro de assalto, segurador pleno, batalha de acesso rápido como mod E aqui, velocidade de recarga como obra-prima Galera, espero que vocês gostem da gameplay e bora lá Então agora bora lá, queria testar aqui com vocês A versão da DMT que tem um ornamento que eu diria que pode ser considerado Petwing Dependendo daquilo que você considerar aqui no jogo né Fazer da milha aqui, velho, olha isso Muito melhor, velho Foi Vai dar pra aparecer em cima? Faxi, por Deus Foi Foi também Pula aqui Foi Se eu tivesse pegasse, né Tem mais cara aqui não Beleza, peraí Imagina se pega, velho Tem cara ali em cima ou embaixo Que susto, velho Foi Tiro Vai dar cara, velho Ou não, né Cara, como tem pesada, velho Eu vou pegar e vou vazar Já me conhecem Que eu não gosto de morrer pra pesada É muito chato Cara aqui fora Foi Cara, tem algum X que as vezes parece que me conecta da DMT Enfim Foi Não, tô vendo ele Peraí Quase comida cheia Cara, eu perdi o perk, infelizmente Um, dois Deixa eu pôr aqui direto Meu Deus Vou ir pro negócio dele Ai, não Peraí Cara ali embaixo Temos bastante cara aqui embaixo, velho Não Ih Ah, tem uns cara que puxa, velho Nada, velho Fofada Só um, acho Parece que só tem um, velho Tiro Tiro Alfada Ah, vindo pra esquerda Deve estar vindo pra esquerda Peraí Alfada também Os cabelos chegam no meu DMT, eu acho Rapaz, vai shame, infelizmente Sai um pouco dali Eu sei que vai dar merda, velho Ficou pesado ainda, velho Vou tentar usar aqui, rapidão, velho Foi um Dois Três Dei quatro Que isso, velho Ah, mano WTF, velho Tá todo mundo ali, velho O cara atrás Os caras saem lá de novo, velho WTF Não, vou cair sem querer, velho Meu Deus, que tristeza Ainda bem que DMT é boa pra tudo, velho Interalmente, velho Ahn, mais pesada, velho Não consegui retirar, velho Super Dois Tira, peraí Vou ter que cruzar por aqui, velho Meu Deus Mano, super cabra na hora, velho Vou me deixar na mão Fit Golden Gun, velho Foi Tem mais um aqui Foi também Calma aí, pegar um não tinha mais medalhas, velho Não precisa ir na partida já Fiz ainda, na verdade Cara vindo Cara vindo, cara vindo Foi Tá só esperando ele, velho Acho que eu tenho o O do Arcano vindo Foi Mano Eu roubi o ouvido, velho Foi Que a gente tá farmando, velho Não tá escrito, velho Alfada Aí vai dar cara Com certeza vai dar cara Tá bom Cara aqui embaixo Mentira Foi Voltar ali pra cima, velho Cara indo pra direita Mentira Na verdade, não tira não, né Foi Mano, o cara a gente tá farmando Não tá escrito, velho Literalmente Um tiro também Tem mais esse cara ali Bem no cantinho Não? Beleza Foi Foi também Tem cara aqui embaixo Que vai Morrer Beleza Eu não queria dar cara Eu não queria dar cara, velho Não queria morrer Assim tão facilmente Pesada vindo Os caras estão atrás Deixa eu ver se eu consigo pegar eles Malfada Ali Deve pegar Pegou Cara 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 vindo atrás Foi Tem mais cara vindo aqui, velho Cara passou direto Tá um tiro Cara, isso aqui tem um espectral, velho Nossa, a gente ainda tá vindo Tá muito por trás Tem que sair daqui imediatamente Beleza 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 Matei Amei, filho Tá muito apressado pra matar Cara, vem daqui fora Ficar um tiro Mais um super, velho Foi Tô com o meu Consegui aqui por trás Vai ficar um pouco Não, velho Foi Quer vir? Ainda bem que ele vê Atirando na fast para explodir ela O que eu posso fazer aqui? Ficar ali Vai pegar ele Dá um tiro Sai dali Foi O que eu posso fazer aqui? Consegui dar best no meu teammate rapidão Acho que ele matou, na verdade Não vale a pena morrer assim Pra nada, velho O cara é vindo fora Tiro Caralho Meus dois teammates eram Estados, velho Não, não consegui olhar pra baixo, velho Mano, não consegui olhar pra baixo, velho Que tristeza Sai daqui Ficar morrendo sem atrás Faz um cara aqui dentro, velho Cara, eu jurei que o cara ia me dar um braço, velho Um tiro Peraí Aí não, velho Aí a gente corre Peraí Mano Mano, o cara vai usar super pra capturar a bandeira É isso mesmo? Foi A gente matou Boa Fado já Fado já Tiro Tiro Vai estar invisível na direita, velho Tem um pouquinho medo dele O cara não tá puxando, velho Tá puxando agora, velho Peraí Não, mãe Não, velho Mano, eu morri porque o meu primeiro minhão pegou, velho Nossa, que tristeza Eu tava contando aqui pra 50 kills Mano, eu devia estar muito perto, velho Nossa, que tristeza Quase pegamos 50 kills aqui A medalha, no caso Nossa, que tristeza Tiro Peraí Peraí Era na B ali Peraí Nada pegando O cara vindo fora Cara, como eu não quero estragar o streak Quer dizer, streak não Estragar a partida pra nada Vou começar a morrer do nada também Tiro Cara, eu odeio quando isso acontece, velho O cara coloca a rift na mão Dei Tiro Caiu Vai cagar aqui rapidão Os caras vindo por trás Vamos usar um cara aqui na Mas o ultimate matou, na verdade O ultimate pegou pesado, pelo menos Não Acabou agora, velho também Galera Bora ver quantas kills Uma partida muito boa, velho Cara, eu fiquei muito perto Tipo, muito perto Das 50 kills Da medalhinha Eu sabia, velho 49 kills Cara, eu devo ter morrido No 45 46 Por ali, velho Que tristeza Galera, espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pra assistir E, obviamente Comprei esse melhor ornamento Que melhora muito a mira Da DMT Ela simplesmente Fica muito melhor Do que já é, né Galera Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pra assistir E no meu próximo Fala E no meu próximo